Porque hoje tem passeio Oi, tudo bem? Então eu vim comer uma coisa aqui porque eu fui convidada Hã? Como assim? Eu vou curtir esse momento que não sou eu que preciso lidar com isso agora Estamos prestes a fazer uma coisa que tá me causando muito nervoso Muito, muito, muito Olá pessoal, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal Será que vocês estão me reconhecendo? A pessoa só aparece de pijama e de cara lavada, né? Então isso aqui é um pouco diferente Tomei meu banho, lavei cabelo, passei aquela maquiagem sempre Porque hoje tem passeio Eu fui convidada pra um evento num shopping aqui na Holanda, em Amstelfen Já levei vocês pra lá, então vocês devem conhecer E o evento, gente, é nada mais nada menos do que comer É o meu evento, evento perfeito A gente vai passear por lá porque a gente tem umas coisinhas que a gente tá precisando também Mas eu escolhi e selecionei uns sete restaurantes pra gente comer E eu vou filmando tudo pra vocês, vou levar vocês comigo Os donos dos restaurantes selecionaram Como é que se fala? Uma refeição, um prato que eles acham que vale a pena a gente experimentar E pode também ser café, um bolinho Ou sushi Como eu falei, eu selecionei os restaurantes E a gente vai dar um pulo neles E vamos provar as delícias que eles têm a oferecer Gente, melhor impossível Então eu vou filmando tudo pra vocês Sejam muito bem-vindos a esse vídeo E bora começar mais um dia comigo E eu quero muito mostrar esse vestido pra vocês Eu já tenho ele faz dois anos É um vestido velho Mas sempre quando eu visto ele Eu adoro O tecido é um tecido É um pouco sintético Vou confessar que o tecido não é o dos melhores Porém Você lava ele E ele fica mesmíssimo Ele não perde a qualidade As cores ficam as mesmas Por que eu gosto tanto desse vestido? Vamos começar pelas manguinhas Olha só Manguinha borboleta Isso fica fofo em todo mundo Pra amamentar Perfeito Aqui tem Como é que se fala? Um cordãozinho Pra você ajustar Então se você for magrinha Você ajusta ele bem justinho E se você for um pouco mais larga Como eu Nesse caso Você deixa ele um pouquinho mais soltinho Pra ficar confortável Aí olha só O acabamento Como fica Divertido É muito confortável Sim, eu estou de short Aqui embaixo Tá certo? Porque quando eu ando Eu não gosto que a pele Fica, sabe? Fica encostando Uma perna na outra Então eu Uso short E também Quando eu sentar assim, né? De vestido Aí eu esqueci Aí a pessoa esquece Que tá de vestido Aí você vai lá e senta assim Não tem nada pra ver Fica a dica E inclusive Esse short aqui É um pouquinho mais alto, gente Ó Pra segurar A mini pancinha, né? Que temos Como vocês sabem Mas enfim Não era sobre o short Que eu queria falar Então Aí tem esse acabamento Olha só aqui Que lindo Eu acho ele Muito confortável Bonitinho Não sei porque Que eu tô mostrando ele Tão bem assim Porque esse vestido Já é velho Mas eu queria ter ele Em todas as estampas E talvez um pouquinho Mais curtinho também Pra os dias mais quentes Mas enfim É Procurem, mamães Procurem por esse tipo De vestidos Em holandês Se chama Vicklyurk Vicklyurk Que é um vestido Que você, na verdade Você mesma que fecha Eu mesma também Vou procurar mais Esses vestidinhos Pra Pras nossas férias E pro verão Que eu me sinto muito À vontade com ele Enfim Foi esse o meu O meu look do dia É esse o meu look do dia Acho que eu vou vestir Salto também Um saltinho Plataforma Bom O Shira pegou no sono E eu tava aqui Assistindo o meu vídeo Porque Como vocês sabem O Raf Dita os meus vídeos Aí tem vezes Que eu nem consigo Ver o meu vídeo Ele vai lá E posta pra mim E eu confio nele Totalmente Só que quando Agora a gente tá Eu tô gravando Bastante vídeos Eu tô bem contente Bem feliz Ele tá conseguindo editar Alguns dias antes Então agora Nesse caso Eu assisti um vídeo Que vai entrar Sexta-feira no canal E hoje é terça Aí eu quis Que ele mudasse Algumas coisinhas Consegui mandar Uma mensagem pra ele Ele vai lá Muda E bota no canal De novo Agora eu é que faço As capas E eu é que Penso no título Adoraria se o Rafa Fizesse as minhas capas De vídeo também Rafa Porque dá trabalho Capa de vídeo E título Gente É tudo Porque Por trás dos títulos E por trás das capas É Eu sei se vocês vão Achar legal Assim Clicar Não sei se faz sentido E como Os meus vídeos Tem muito assunto Tem muito conteúdo São muito longos Tem muita coisa Que eu mostro pra vocês E aí por trás De um título E uma capa Eu tenho que Chamar atenção E às vezes Isso é difícil Faz parte do trabalho Também Mas saibam que Sempre vale a pena Assistir os vídeos Porque tem muito conteúdo Então Quando eu Quando eu penso Numa frase Pro vídeo Não quer dizer Que o vídeo inteiro Se trata Se envolve Por trás Desse assunto Que Por trás do título Que eu pensei Enfim Eu tô quase Dormindo aqui Nesse sofá Porque a Sheila Tá dormindo E eu Agora também Tô muito Com sono Seu cochilo aqui Até ela acordar Mas eu queria ir embora Porque tem muito restaurante Me esperando E eu ainda não tomei café Na manhã Chegamos Chegamos No shopping Primeira parada Sushi Que estamos com fome Mas recebemos Um vídeo do Itai Muito legal Ele adora pular Então ele tá Realmente Amando Bom Nós vamos lá Vamos comer sushi Fomos convidados Como eu já falei Shira Pra você ainda Não vai rolar um sushi E aí de lá A gente vai ver Qual restaurante Que a gente vai Gente Tô muito chique O interessante Gente É que a gente Conhece a proprietária Desse restaurante De sushi Que é uma amiga Da irmã Do Ilan Mas ela não vai estar lá Ela tem sete restaurantes E esse restaurante Fica em Amstelfein E o sushi Aqui é muito bom Agora óbvio Que a gente Não vai poder comer Tudo Do cardápio Eles que vão selecionar Algumas coisinhas Mas Já tô feliz Primeiro restaurante Esse daqui Sushi Time E funciona assim Com uma esteira Então vamos procurar Um lugar Olha só Que maravilha Agora eu não sei Se a gente Pode pegar Qualquer coisa Veremos A moça tem que vir Aqui nos explicar Gente Delícia Porque a Shira Também quer Muito bom Bom E no lado Do sushi Tem esse restaurante Que se chama Ana E Mox Oi bebê Achei bem bonitinho E aqui a gente Pode escolher Um sanduíche Ai Esse café Também tá com Uma cara Ótima Um cafezinho Maravilhoso Tá muito bom E o Willa Pediu água Bem simples Esse meu marido E ela tá tranquila Gente Olha só Que coisa maravilhosa Isso daqui é Torta de banana E isso daqui É uma salada Pessoal Estamos prestes A fazer uma coisa Que tá me causando Muito nervoso Muito, muito, muito A gente já estava Com planos De talvez fazer isso hoje Porque esse lugar Aparentemente é bom Mas eu tô assim Meu coração tá Batendo A mil Shira já tá cansada Então espero que a moça Venha logo Mas A gente vai furar As orelhas da Shira Eu queria ter feito isso Bem antes Bem antes Só que na Holanda Só pode a partir de 3 meses Aí a gente foi adiando Adiando E agora Agora eu tô sem coragem Mas é uma coisa Que eu sempre Curti Porque A minha mãe A minha mãe também Forou as minhas orelhas Quer dizer Minha mãe não O meu O meu pai E Eu não me lembro mais Da dor Então eu prefiro isso Aí se ela não curtir Ela tira Quando for mais velhinha Mas aí pelo menos Ela Ela vai poder Curtir os brinquinhos E eu espero que ela goste Porque Ela tá super Como é que a moça Vai furar a orelha dela Como pais A gente toma decisões E aí a gente espera Que os nossos filhos Curtem as nossas decisões Enfim Ai gente Vou dar uma volta com ela Porque a moça ainda Não tá pronta E desejo boa sorte Temos uma menininha Aqui no berço Que tá dormindo Mas ela começou A se mexer Estamos num outro restaurante Deixa eu mostrar o nome Pra vocês Esse daqui E A gente vai Tomar um Olha só gente Um ice tea Caseiro Ai delícia Eu adoro o ice tea Sou obcecado por ice tea É um chá gelado Né gente Daqui ó Maravilha Lá em casa Eu conto pra vocês Como é que foi Furar as orelhinhas A cheira É E aí eu mostro Também o resultado E aí a gente agora Vai comer uns Rolinho de Rolinho de Rolinho de primavera Porque já já A gente tem que buscar o itai Então tem alguns restaurantes Ainda que a gente quer Conhecer Mas esse Chá gelado Aprovado Olha quem acordou da soneca Com brinquinhos Ai meu Deus Gente Agora ela realmente Parece comigo Olha só Olha só Pode E é engraçado Que agora nem parece Que furamos a orelha dela Ela tá assim De boa Bom Viemos Tomar um café Com um pedacinho De bolo No Coffee Company E esqueci de filmar Pra vocês A gente pediu Um pedacinho de bolo E um Café gelado E sempre que a gente Tá aqui Ele precisa comprar Esses bombons Trufas De creme de leite De chantilly Meu Deus E aqui Eu posso escolher Sorvete Mas eu acho Que eu vou querer Levar pra Uitai Bom pessoal Não rolou o sorvete Porque era pra eu Tomar lá mesmo E eu não tô muito afim De tomar sorvete agora Eu queria levar Pro Uitai Mas a menina Que trabalhava lá Não Não sabia desse Willa saindo dessa loja Não sabia disso Então Não rolou Falei Deixa pra lá Não vamos tomar o sorvete Não vamos levar o sorvete A gente tá um pouco Atrasada agora Porque a gente tem Que buscar o Uitai E eu fui ver O sorvete E o Willa Foi comprar A bandeirinha colorida Pro restaurante Mas de repente Que eu compro Um Tô com vontade De beber Alguma coisa No carro Lá no carro Eu conto pra vocês Sobre a nossa experiência Assim Nos restaurantes De Amstel Feim Mas teme Ata 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 E Trânsito Meu Deus Trânsito E a gente já tá atrasado Era pra gente buscar o Uitai Agora Que chato O Uitai já deve tá olhando pra porta Porque esse horário É o horário que todas as crianças São buscadas Na escolinha E aí ele vai ficar de olho na porta Cadê o meu pai e minha mãe? É um horário de pique Pique? É, pique Horário de pique Bom O Willa sabe um caminho Que talvez não tenha trânsito A escolinha fica aberta até as seis e meia E agora são cinco e quinze Então Mas normalmente nenhuma criança fica até tão tarde Então É incrível, né gente? Um dia desses Com a criança na escolinha Como passa rápido E na verdade a gente tinha que ter saído um pouco antes de casa Só que aí a Shira Pegou no sono Eu tirei uma soneca também hoje de manhã Então não rolou Mas tudo bem Deu pra aproveitar Shira tá com brinquinho A gente conheceu alguns restaurantes É E deixa eu só contar pra vocês Assim A nossa experiência não foi grande coisa Pra ser sincera Eu sou casada com o chefe de cozinha, tá? Então Ele é bem cri-cri Com restaurante Mas até eu não achei assim As coisas que a gente Que a gente visitou hoje Grande coisa Talvez pelo vídeo, pela imagem Parecia que sim Mas nada foi muito demais Assim Aquela salada naquele primeiro restaurante Tava um pouquinho sem graça Muito bonito de ver Mas Faltou tempero, sabe? Os bolos que a gente provou Um pouco secos Enfim Eu acho que comida em Amsterdã mesmo É um pouco melhor Tem mais qualidade Do que em Amstofen Agora A gente não conhece todos os restaurantes De Amstofen Mas a gente já teve aqui várias vezes E cada vez que a gente chega A gente não Não nos agrada Deu pra curtir a nossa tarde juntos Isso é que importa O que eu achei uma pena É que Eu fui convidada, né? Com vários outros Outros criadores de conteúdo Mas os atendentes Atendentes, né? Os funcionários dos restaurantes Não estavam por dentro Então eu tinha que explicar Pra todo mundo O que a gente via fazer lá E nem eu Sabia explicar direitinho Porque eu tive contato Com uma pessoa Que trabalha numa agência E ela que me convidou Pra ir Curtir uma tarde Nos restaurantes Sendo que os funcionários Não sabiam do que se trata Do que se tratava Então eu fiquei um pouco sem jeito Mas deu tudo certo No fim É Uma situação bem engraçada, né? Oi, tudo bem? Então eu vim comer uma coisa aqui Porque eu fui convidada Hã? Como assim? Bem estranho mesmo Chegamos em casa O Elan tá Fazendo um Macarrão Pro Itai E o Itai adora ajudar Shira Shira está brincando lá No chão Pleníssima E eu tô aproveitando E tô dando um jeito na casa Sabe? Guardando essas coisinhas Que tão fora do lugar E agora que o maridão Tá de folga Uma bicicleta em casa Coisa que eu preciso ensinar o Itai Que bicicleta não precisa Entrar em casa Mas tudo bem Quando o Elan tá em casa Eu tenho mais tempo, né? Pra fazer isso E eu adoro Porque aí a casa Não fica aquela zona Quando a gente for dormir E eu prefiro ir organizando a casa Durante o dia Aos pouquinhos Porque a noite Quando as crianças estão dormindo Gente, eu fico exausta E a única coisa que eu quero É sentar no sofá E descansar Então Quando eu consigo arrumar a casa Durante o dia Eu faço isso Prefiro isso E o bom de ter o marido em casa É que ele também Ele cuida da comida, né? Não sei o que a gente vai jantar O que você tá fazendo, filho? Sopa e macarrão Gente, é a coisa mais fofa Mais fofa E eu preciso admitir Que o holandês dele tá Agora eu acho Que tão bem quanto Ou um pouco melhor Do que o português Vocês acreditam? O português foi a primeira língua dele E agora ele tá assim Crack no holandês Bizarro Só que a tia da escolinha Falou que o Itai Hoje tava Socou a cara dela Eu tô falando isso rindo Porque ele não socou a cara dela Ele deu um tapa nela E ela se assustou Porque o Itai não é de bater Então a gente vai ficar de olho nisso, né? Cada semana O comportamento dele Parece que muda um pouquinho Ela também falou Que não é muito estranho Então não vamos nos preocupar Porém a gente tem que ficar de olho, né? Porque realmente ficar Irritando Batendo É a gente que tem que Chamar a atenção deles E a gente faz isso Mamãe Eu não sou papai muito bem Não acredito Você ajudou? Foi você que fez a comida? É Com papai É a coisa mais fofa E a coisa mais desafiadora Ao mesmo tempo É muito bizarro Tem um momento que eu olho pra ele E fico assim Apaixonada Ai meu Deus do céu Ai gente Sopinha pra Shira E no meu vestido E um macarrão Macarrão pro Itai E a gente Nós estamos de dieta Só que não Ai meu Deus Ai gente Essa mãe é muito estabanada Meu Deus Mas Ela não curte muito Fifi Olha aqui bebê Ela quer mais Ela gosta mais de Ela mesma segurar Ó Ó Ó A A Gente ela nem abre a boca pra colher A A Não A A Não Não quer Esse daí Adora o macarrão E olha o que a mãe ganha Olha o tamanho desse potinho Gente Olha só Paixão Do meu marido Hoje em dia É ele Olha só a diferença Tá nem aí comigo Nem olha pra mim Bizarro Arrumei a cozinha Shira tá dormindo Dormiu dentro de 5 minutos E agora o Ilan Que tá Dando conta do Itai Só que não Meu Deus O que que acontece Né A noite Agora o negócio É a pasta de dente Que o Itai pensa que é Pra comer Tava lá Brincando com a pasta de dente É engraçado Que quando o Ilan Tá em casa Eu percebo que não é só comigo Que o Itai faz Essas coisas É quando ele tá em casa também Então agora ele tá dando banho nele Eu só tô ouvindo os berros Ai gente Enfim Eu vou curtir esse momento Que não sou eu Que preciso lidar com isso agora Vou levar o saco de lixo Lá pra baixo Passar no restaurante Pra comprar uma comidinha Pra gente Porque a gente não teve tempo De fazer compras E tamo ficando com fome Por incrível que pareça A gente não comeu muito Eu imaginava que eu fosse comer Muito mais hoje Mas não foi muita coisa não É assim Pra encher a barriga mesmo Então eu vou passar no restaurante Que fica aqui perto Comprar um hambúrguer pra nós E aí eu espero que o Itai Não durma tão tarde Pra gente poder curtir Um momentinho juntos Esqueci de gravar Mas estamos Comendo E ele tá trabalhando, né Esse hambúrguer é maravilhoso Deixa eu mostrar pra vocês Ai, esqueci de pedir com queijo Não parece repetitoso Não parece repetitoso Mas é muito bom Vou comer Tudo de bom Bom, comemos o nosso hambúrguer Tava uma delícia Permanecemos aqui no sofá O maridão tá assistindo Futebol no telefone Casal romântico, gente Vocês não tem ideia Não temos energia pra nada A gente precisa levantar E se preparar pra ir dormir Porque A noite Vai ser curta Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, né Muito especial Eu não imaginava Que eu fosse ter coragem De furar as orelhinhas da cheira Mas muito feliz Que Que aconteceu E agora a gente pode curtir Ela já tava super tranquila Não tava sentindo Nada Pelo menos Não me pareceu A gente se vê no próximo vídeo Fiquem bem Tchau Quer falar tchau também? Tchau, gente Boa noite Boa noite Tchau 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 Tchau